Salve, salve pra mim do canal Na Mansão. Hypes iniciando mais um vídeo aí pesado pra vocês, família. Antes de tudo, já deixa o joinha, se inscreva no canal Fortalecer. Fala bem, tamo com a lenda aí. Diretamente da onde, pai? Do Nordeste. Do Nordeste. O Nordeste já sabe o que vai sair, né? E aí, pai? Se apresenta pra galera ali. Quem não me conhece, menino do Zimbú, do Nordeste do mundo. Criticado por muitos e acompanhado por todos. Cê tá doido. Tá amando a motivação aí pra galera te conhecer melhor ainda. E abra esses olhos. Vou ler errado essa cabeça. Quem faz teu caminho é tu e Deus. Não liga pelas críticas, pois as críticas não fortalecem. Eita, caralho. E aí, a pergunta que é calar. É visto? De que aí? Certo. Aí você responde. Só perguntei. Entendeu? Não, foi lá no teste, né? Mas isso dá certo. Aí você dá uma coisa assim. Não, não é assim não. Hoje, curuludo moita. E assim, é por trás, né? Não sei nem o conversa direito, né? Não sabe nem o conversa, ah. Então se conversar certinho, dá certo. Dá. Por frente, só por trás dá não. Não, mas o meu interesse é atrás. Mas o meu interesse é esse, meu mano. Por frente, só por trás. A parada é o seguinte. Te apresentar as meninas ali. Negocinho bonitinho. Diretamente lá da Mansão Hype, entendeu? Estão preparado? Estou preparado. Meu nome é pronto. E a roupa é essa? Bora, pô. Marcha. Vamos, meu mano. Vem cá. É assim, né? Você não pode para trás. É assim, né? Fala o trator, hein, parcer. É, meu mano. Estão preparado para conhecer elas? Meu nome é pronto. E a roupa é essa, meu compadre. Essa daqui. Dá-lhe a vontade aí lá da coelha. E aí? Essa aqui é a coelha. A Páscoa já passou, mas a coelha ficou. E aí? Qual o seu nome? Meu nome é João da Rocha. João da Rocha, é bonito, hein? Seus olhos. Obrigado. Nossa, tá cheiroso. Tô muito emocionado. Mas é só seus olhos que são bonitos. Não, por inteiro, menino. Se acha. Já fica à vontade. Se acha. Entra no meu braço, né? Ei, mano. Que se acha da Perini aí? Muito tops. Ele fala muito tops olhando para a perna dela. Ai, que beleza. Ele elogiou só. Ele olhou já as pernas. Só nos... Buxei assim, é butox? Não. Parece. Mas não, ela é bonita, velho. Muito linda, velho. Gatinha. É mesmo? É o seu perfil, assim, do jeito que você achou dela aí? Tops da Galáxica. É o seu número? Eu quero dizer que sou cenoura. Sou cenoura me morda todinha. Você não é o coelho? Me morda todinha. Ô, mas você tá muito pra frente, mano. É só pra você conhecer. Eu não preciso ficar... Eu tenho que ser assim, não posso, não. Mas se ele tiver um pente, ele vai querer a escova toda, né? É. Se ele quer um pente, tem que largar a escova toda, né? Não é certo. Eu tô certo. É, paiaço. Vai que nessa ligada, ela fica com vergonha, homem. Toda vez meia. Ei, ei. Adoro. Não fico mais, não. Marinho, sou feio, mas não mordo, não. Só sou feio. Vai dar a mão até o crente, cara. Um, dois, dois. Só aí. Entendeu? Só um só que é bonito. Eu fico com ciúme, não. Vem aqui, ó. É amor, vamos, vamos. Não, eu ia abraçar a tua, eu tava com saudade disso. Tá com saudade de mim? Dá um mordecendo assim, ó. É, mas vai quebrar papo que a gente vai dar amor nele. Não, eu tô dizendo. Olha, deixa eu falar pra você. Você postou um negócio lá comigo? Você viu o que eu tava falando de nós? Muito trops. O que você tá fazendo aqui? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, que eu quero ser só... Oi? Nada não. E aí, tu sentiu o crime aí de ciúme que ela chegou empurrando, acho que ela quase tropeçou ali de propósito pra empurrar ela ali, assim, tá? Ela sentiu isso, né? Você tá gostando? Não, ele já chegou. Pera aí, você já tinha um rolo já? Você sabe quando tem troco lá, tá? Não, né? Você é carroçando. Ei, minha mãe, você nem conheceu a outra ainda? Não, espera. Não, mas depois dessa aí não quero nem conhecer. Espera aí. Eu sou amiga fofa dele, né? Entendeu? Só que, nossa, você já tá chegando, já fazendo amizade desse jeito. Eu já falei pra você. Lá no Nordenco é muito simples, nós. Não, não. É nessa beijinha, assim, nada. Você, né? Que na minha área é assim, ó. Na área é pros cumpades. As cumpades é assim, ó. Não, eu não faço isso, não. É, me peço. Pô, cê tá aqui. Só com anão, né? Olha lá de uma vez desse. Oh, meu Deus. A gente passa... Não, não. Agora tira o chapéu. Você... Não. Tira o chapéu. Tira o chapéu, mano. Tira o chapéu. Só tira. Não, entendi. Põe esse meu chapéu. Você fica bonitinho igual eu. Quer ver a cabeça? É. Ele quer ver tua cabeça. Quer ver tua cabeça. Tira o chapéu. Quer ver a cabeça? Certeza. Ele quer ver a cabeça. Calma, pula. Tira aqui, meu irmão. Você quer ver a cabeça. Não, essa daqui, ó. Ah, me perdoe. Você continua o destino aí, vai. Tira aí. Nossa, põe o chapéu. Não, não, não bota, não. Antigo, a gente pode se conhecer melhor, mais tarde. Não, tipo, conhecer pode. Com um café. Só que, tipo... Não, calma aí, gente. Calma, você para. Você para. Você para. Não, não é amiga dele, você está com ciúmes. Não, eu sou amiga fofa dele. Só que eu falei pra ele que não é pra ter relação, entendeu? Ah, é? É. Já conversamos. Não, mas não precisa não ficar com ciúmes. Eu sou amiga também. Não, não é ciúmes. Não, não. Você não é amiga. Você pode ser picante, namorada. Eu estou sendo muito amada. Mas amiga, não. Eu estou sendo muito amada. Eu sou amiga. Amiga, não. Amiga, não. Você pode ser tudo. É, amiga chegou onde, pô. Já virou a mesma assim. É, como assim? Ué, eu quero conhecer ele melhor. Não, você pode ser picante, caralho é quatro. Mas amiga, não. Eita. Fica top, mano. Pode, pode. Ficar, pode. Só ficar dentro. Parece desse jeito. Já falei pra você parar no... Nossa. Que amiga ficou muito tranco. Não, é porque amiga aconselha a não ficar com qualquer coisa. Minja que é um filho. É pra não ficar com... E amiga, tem ciúmes de um amigo. Não, é amiga aconselha pra não ficar com qualquer coisa. Mulher, isso aí é qualquer coisa. Pera aí. Não é? Ela aí é qualquer coisa. Já, meu Deus do céu. É porque eu falei pra ele. Me chame de cenoura. Não, não, olha. Ela é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ah, não. Você não pode ficar com qualquer coisa. Não, não. Não, dá um negócio desse. É qualquer coisa. Meu Deus do céu. Eu não sei o que que é eu então, hein. Deixa ela me roer. Me roa todo mundo. Qualquer coisa ela não rola. Então pode ficar, pode. Mas só que na minha frente eu não quero isso. E aí, por que você tá me pegando agora? Eu não entendo. Uma hora sou teu, uma hora não sou mais. Não, você é meu. Então chegue. Amigo fofo. E por que você tá querendo... Você tá pegando nela? Mas eu sou a... Não, calma. Para, não. Você tá um monte de putaria. Só ficar dentro. Você tá com graça. Então tu percebeu que a tua amiga tá querendo amizade colorida, não? Não gosto mais. Eu acho que é isso também, viu? Não, tá com muito ciúme. Uma emoção. Eu tô muito nervoso. Com duas brigando por eu. Nunca fui tão amada, deixei. Mas olha... Nunca fui amada, então deixei. Só que vamos fazer assim. Eu sou amiga fofo dele. Eu sei. Mas eu também gosto também de ter amizade. Não liga, você tá assinando a ideia dela. Só que não precisa ficar tão desse jeito, entendeu? Porque eu também gosto. Eu só assinando a ideia dela agora. Mas a gente tá se conhecendo melhor, meu amor. Você tá se conhecendo melhor. Vamos lá para a roça com as cabras. Você tá se conhecendo melhor? Ih, moleque, no sutiê. A mão do granco. Ele já tá pronto pra soltar o sutiê já. Vamos lá para o Nordeste, já vai abrir para as cabras? É isso? Toma aí, amiga. Toma aí, amiga. Vai com calma. A amiga tá dando conselho. Vamos ficar assado. Vamos para o Nordeste, mas eu agarradinho assim, ó. Vamos. Você bota a mão de cintura assim. Sabe que como você vai aprender a dar de jumento, aí eu que vou. Vai pegar a cara, vai. Ai, meu Deus, menina. Doiva. Eu falei pra você, sempre é isso. Você chegou, chegando, você vem conversando comigo aí agora. Mas é bruta. Tchau. Mulher ruim, jegue ruim, só quem quer o dono mesmo. Deus me livre, jumento, Deus me livre. É por isso que eu quero. Mulher ruim é só pra deixar assim. Que maltrato cabe. Dá na cara do cabacinho pros dois lados. É, né? Judeia. Com uma beijongola, não quer não, né? Isso é mentira isso. Uma beijongola, não quer. Não tem certeza. Uma beijongola, não quer. Não tem certeza. Se a gente não quer. Não tem certeza. Tchau, tchau.